por exemplo na vez anterior ele deu aí os três ataques com um de energia né três ataques é um bônus bem maior do que de felina o conselho 10 que felina dois ataques eu acho ou é a mesma coisa não não sei e aí vai ter consegue uma língua talvez será que ele vai ficar com a comandante com o nome do chão rosa o 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 chão e ajuda aí e aí e aí o bairro tá com o mesmo time mesmo né e aí e aí o cara tá vindo com chão de ouro e colocar aqui na planta hora que ele queria colocar o escudo na planta não sei e ele lá comandante é pelo menos me ajuda jogador a primeira proteção já botei na junha, né? Beleza, deixa eu ir aqui no chumzinho então. A gente não adiantava ele no chum, né? O problema é que fica assim, ó, com o Impinus você coloca flagelo, você pode chocar flagelo no ataque básico que o negócio aqui é funk. Ó, coisa chata, elimina o meu bicho aí. Ó, vamos marcar aqui. Ah, tá vendo? Tá jogando sem energia, ó, meu meu. Aí é tempo, né? Aí ele vai brilhar bem mesmo. Eu não sei porque que essa Pandora aqui... Ela tá com shield? Então o que que ela pegou shield agora? Eu não me recordo porque que a Pandora pegou shield, não. Ah, o Milhagro, eu não sei se ele tá aqui assim com o Kano, não, viu? Eu acredito que não. Pelo menos já virou lenda ali. Ah, deixa eu pensar aqui, ó, vamos cancelar esse moço. Nossa, mas tá enchendo o hardsack, hein? Vou colocar aqui no meu Milo. Eu espero que o meu... Tocar em ali ele e... Ah, deixa eu colocar aqui. Consiga ativar várias vezes o Rock, né? Então bora lá. Vamos ativar o Shun. Já para com essa escuraiada do inferno. Tá no 8 ainda. Acho que eu não vou dar ataque em área pra rodada, não. Nossa. Isso aí, ó. Viu? Aí a Rock agora já mitou. Aí viu como a Rock mita? Mita as vezes. Só que você tá ligado o que é que vai errar, viu? Nós vamos. Vamos lá. Vamos. Que. E deus aí! A BR learntou. Se você está chegando na vez com o Milo, vai lutar aqui, se ela não entrar para o caixão ele só tem a opção de ir para o caixão. Porque nem a energia ele tinha, se você está chegando na vez com o Milo de Roca, que a galera está menosprezando, vai lutar. Eu posso deixar até para o meu Hada talvez, acho que vou deixar aqui para o... vamos compartilhar um pouquinho. Claro, também não tem nada aqui, coitado. Ah, é o mesmo do Milo ali. Ah, é o Milo de Roca, agora ou elimina esse Afro aqui ou está ferrado, mas acho que vai dar para eliminar. É, é o Milo de Roca, gente. É, é o Milo de Roca. Ele daria ali ainda mais 35 ataques, se ele pudesse. Agora eu fico bem nessas pétalas voando aqui. Será que elas em qualidade mínima ainda aparecem? Eu nem sei. Eu adoro minha Artemis. Vai vir de Itinos. Vai vir com esse time de baixo, né? Acho que eu rolo no time de comandante e tal. Outro ataque, acho que só em setembro. Disso se a AGT fazer... Furar fila, né? Para o aniversário, senão era para vir só em outubro. Vá! Uma coisa legal é a Pandora ser na frente do... Na frente do flagelo. Agora sim a gente vai atacar o flagelo do inimigo. E arrebentar ele. Vamos ver se isso vai dar perto. Fizeram isso comigo hoje, agora é a minha vingança. innovations. Não, não. Vamos lá no flagelo. ... Vai curar tudo? Vai curar tudo, né? Falando de novo no chum. A gente vai... A gente vai abrir! O Inger-Goth! Você vai ser um... Que... 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 Beleza. O coração fica sussa. Nem sei se aparece. Cada partido que eu jogo tem um personagem que abre plano. Como assim, Lola? Caramba, eliminou ali, velho. Poxa, mas que tanto de cara! Deixa eu pensar, Lola. Ah, o medo dele joga depois, né? Cara, se minha Pandora tancar, eu só entendi. Se minha Pandora tancar... Eu acho que o meu Apo ataca o Miro dele. Porrada dele, vamos ver. A dele a gente só acha que ia atacar, né? Porrada Rombardo, velho? Tchau, tchau.